E parece que a Anitta está querendo pular fora da canoa furada do Lula Isso acontece porque está circulando vídeo nas redes sociais Onde ela diz tudo o que pensa sobre ser cobrada por apoiar o Lula Caso tudo dê errado Vamos dar uma olhada no que ela falou aí Tá louco, gente? Eu sou cantora Eu não tenho cargo no governo, não Depois não vem me culpar Se fulano fizer merda Não vem me culpar não Vocês que me obrigaram a ficar dando opinião Se vocês não me obrigaram, eu estava aqui bem na minha Repara então, pessoal, que o vídeo conta com a descrição 22 de novo, porque realmente é a melhor opção 22 de novo, não tem esse negócio de votar no Lula Como a Anitta disse há alguns dias atrás Porque assim, se caso tudo dê errado, ela vai fazer o que ela falou aí Ela não tem culpa de nada Segundo ela, são as pessoas que incentivaram ela a dar opinião E aí partiu Miami, partiu gringa Ela tem dinheiro, meu amigo E você fica dando ouvido para a Anitta Então se tudo der errado, porque o candidato dela No caso, o Lula, fizer um monte de besteira A resposta dela é essa daí Não quer ser cobrada Vai viajar para Miami Vai viajar para o exterior E ela vai ver a vida dela Então abre o olho, pessoal Por outro lado, temos a diferença de um verdadeiro artista Um verdadeiro cantor Que é o Gustavo Lima Que ao apoiar o presidente Hermes Sias Bolsonaro Ele fala, inclusive, que pode até cobrar dele Vamos dar uma olhada aí Cumplicidade comigo Pensa da mesma forma que eu Então peço encarecidamente Agora não é hora de a gente escolher Quem vai vencer ou quem vai perder A gente só tem um lado Então peço a cada um de vocês Que... Por mim E depois Isso que eu estou pedindo aqui para vocês Eu vou ser o primeiro a cobrar do presidente Porque vocês vão ter um representante de vocês De jeito que der alguma merda Vocês podem me cobrar Que eu vou... Eu vou cobrar Não vai dar Não vai dar Não vai precisar Não vai precisar Entendeu? Eu peço encarecidamente a cada um de vocês Que apoia o nosso presidente Jair M. Bolsonaro Para que o nosso país... Então você vê a diferença, né, pessoal? Temos o Gustavo Lima Que é um cantor Começar com a música, né? Um cantor muito melhor do que a Anitta Porque a Anitta nem música Ela canta Ela finge que canta E as pessoas aí É... Que é fã dela Fingem que ela realmente canta Mas é... A verdade é Não canta nada Já o Gustavo Lima É um cantor de verdade É... E também Mostra muita responsabilidade, né? Como ele mesmo disse Ele apoia o capitão Bolsonaro É... Ele sabe que esse é o melhor para o nosso país E se caso algo desse errado Pode cobrar ele, né? Porque ele... Né... Iria fazer o intermédio, né? Para poder cobrar o Bolsonaro Mas a verdade, sabe qual que é? O Bolsonaro não vai fazer coisa ruim, não O Bolsonaro já ficou quatro anos no poder E ele fez muita coisa bacana pelo povo brasileiro, né? Então, eu tenho convicção também Que o Bolsonaro vai fazer mais quatro anos de governo Melhor do que esses quatro primeiros A verdade é essa Eu confio no capitão Assim como também É... Fiquei bastante impressionado E confio no Gustavo Lima também, né? O Bolsonaro ele provou durante esses quatro anos aí E ele já fez, né? Por merecer, né? É... Para ter essa confiança Levou a água para o Nordeste No governo do Bolsonaro foi criado o PIX No governo do Bolsonaro, em plena pandemia Ele deu o auxílio emergencial para as pessoas mais necessitadas Criou o Pronamp Que é um programa para poder salvar as empresas E por consequência salvar os empregos, né? Então as pessoas ficaram empregadas Mesmo durante a pandemia Ele acertou de todas as formas, né? Hoje a gente vê que o Brasil tem deflação Ou seja, queda de preços, né? Ao contrário de inflação Você vê a gasolina caindo A cesta básica caindo também Então o Bolsonaro é um homem Que ele... Ele não só fala Mas como ele põe em prática, né? As suas bandeiras Tais como Deus, Pátria, Família, Brasil E eu confio no Bolsonaro Então essa é a diferença do artista Que também confia no Bolsonaro e representa Que é o Gustavo Lima Sou seu fã, Gustavo Lima Já a Anitta, né? Como a gente mesmo viu neste vídeo Ela fala para votar no Lula, né? Mas na hora de ser cobrada Ela tira o dela da reta, hein, pessoal? Olha o que ela diz aqui Vamos ver de novo aqui, ó Tá louco, gente? Eu sou cantora Sou só cantora Não quero ser cobrada Eu tenho cargo no governo, não É, não vem me... Depois não vem me culpar Se fulano fizer merda Não vem me culpar, não Eu, hein? Vocês que me obrigaram Ela ficar dando opinião Tá vendo? Já tá tirando dela da reta Que coisa feia, hein, Anitta? Que coisa feia E uma coisa que chama bastante atenção É... Aqui, né? Esse print do Mário Frias Onde ele disse O seguinte Muitos jovens foram influenciados Pela Anitta a votarem No maior corrupto da história A maioria desses jovens Não viveram a era PT Lula pode voltar A cena do crime E você não poderá cobrar Da Anitta Segundo ela A culpa é sua Por tê-la obrigado A dar opinião política Entendeu? Disse o Mário Frias Ainda comentaram ali, né? Até a Anitta já percebeu Que é furada Acordem, povo E também tem outro Reportagem do R7 Que fala, né? Jovens desconhecem escândalos Que marcaram gestões do PT Com o Lula e Dilma Como presidentes Esse partido protagonizou episódios Com o Mensalão, Petrolão E Pedaladas Fiscais Então se você é um jovem Preste atenção No que a Anitta está falando, né? O PT já foi um desastre Mas ela não está falando isso para você Pesquisa aí no Google Pesquisa aí na internet Você vai ver que o PT Foi um desastre E depois, né? Se eles repetirem A besteira que já fizeram No passado Você nem vai poder cobrar a Anitta Então, pare e pense, né? Pense E aja com responsabilidade Por isso que o Gustavo Lima Mandou muito bem Porque ele coloca o dele na reta E também confia no Bolsonaro Assim como eu confio Afinal, já provou em quatro anos Que ele é capaz De colocar o Brasil nos trilhos Parabéns, Bolsonaro Parabéns, Gustavo Lima Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários Que eu quero saber Para quem quiser acompanhar O Pé de Pano Procure por Patinha de Pano Nas redes sociais Patinha de Pano Seja no Instagram Facebook YouTube Patinha de Pano Tamo junto Valeu, pessoal!